Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um vídeo muito legal para todo mundo que vem me perguntando sobre alguns passos de treinamento com a colada eletrônica da E-Color Technologies que eu uso, principalmente para trabalhar cães com reatividade. Esse vídeo é um vídeo com Shadow, que é um Bernese que eu tenho trabalhado com ele desde o finalzinho do ano passado. E esse é um super, ultra bacana exercício para se fazer com todos os cães reativos. A gente escolheu um lugar aqui em São Paulo, que é o Parque Vila Lobos, que tem uma área cercada para cães. Por que a gente está do lado de fora? Esse é o mais importante. Esse exercício consiste no cão conseguir ignorar essas distrações, estar em uma proximidade suficiente onde ele tenha que tolerar a presença de outros cães com toda a agitação, com toda a excitação e não engajar com isso. O Shadow tem um histórico de maus encontros com outros cães, infelizmente ele teve muita aproximação invasiva da forma errada e ele acabou aprendendo que a única forma que ele tem de se proteger é reagir e a gente está trabalhando bastante com ele em relação a isso. Ele tem um ótimo fundamento nos comandos básicos com a E-Color, ele já fez muito treinamento positivo. Então, você vai ver, eu não estou usando comida nem nada, porque ele já passou por essa fase. O que eu estou trabalhando com ele é justamente a tolerância existir ao redor de todos esses estímulos que no passado causaram toda essa reatividade dele. O que é que a gente precisa reensinar? É recriar associações. Eu quero que ele foque em mim e não preste atenção no que está acontecendo ali dentro. O que está acontecendo ali dentro é mundo real e vai acontecer em vários lugares, mas o mais importante para ele é ele não engajar. O foco dele tem que estar comigo. A minha postura é relaxada, tranquila, eu não estou nervosa, eu não estou preocupada, eu só quero que ele venha comigo. Nesse exercício em particular, eu quero que ele trabalhe junto comigo, eu quero que ele ande junto comigo. Não é o momento aí dele explorar, a gente vai chegar nesse momento um pouquinho mais para frente do vídeo, agora eu quero que ele me acompanhe. Esse é onde o cachorro entra no modo seguidor realmente, segue as suas orientações e confia em você. Eu acho que um grande ponto importante para todo mundo que quer trabalhar com essa ferramenta é entender o seguinte, a ferramenta por si só não faz o treino, você é a chave desse treino. A cola eletrônica, ela serve nesse momento só como um comunicador. Estou comunicando para ele o que eu quero, ele entende os sinais com mais facilidade, eu quero que ele absorva isso tudo com muita tranquilidade e ele até permita que alguns cães cheguem mais perto dele pela grade sem que ele entre em pânico ou se desespere ou tente reagir. Essas repetições são muito importantes. Um alerta, tá pessoal? Não tente fazer esse exercício num parque onde não existe cercado. O grande lance do cercado aí é para garantir que não vai acontecer nenhuma aproximação invasiva. lembrando que você não conhece os cães que estão do outro lado da grade, você não tem controle sobre eles e não seria justo colocar ele num cenário aonde você tem cães desequilibrados, descontrolados e sem ninguém para gerenciar. Eu não estaria fazendo nenhuma coisa boa por ele nessa situação, pelo contrário. Então aí é o momento dele saber que existem essas distrações, saber que os cães estão aí, que existe excitação e até um certo descontrole do outro lado, mas isso nada tem a ver com o meu exercício com ele. Ele tem que focar em mim. Então eu vou repetir, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Em todos esses momentos a minha comunicação é suave, eu estou trabalhando em níveis baixos com ele, só realmente para chamar a atenção dele para mim e fazer ele experimentar esse ambiente da melhor maneira possível. Essa é a coisa mais importante desse exercício. Eu ponho ele para sentar um pouco, eu quero que ele experimente um pouco essa sensação, esteja perto de mim. Eu vou me agachar um pouco aí e ter uma labradorazinha no outro lado que se interessou um pouco mais na gente. Então eu engajei com o cachorro e não ele. Esse ponto é importante também. Não adianta vocês pularem etapas, tá? A reatividade ela não se transforma em... Ah, no dia seguinte o cachorro está super associado, quer conhecer outros cães. Todas são etapas do processo. Primeiro o cão existe, depois ele engaja com os cães certos, tá? Então essa é uma fase de existir, de tolerar, de experimentar e seguir a orientação, focando no condutor, que no caso sou eu, tá? Então a gente faz algumas repetições, depois essa é uma comemoraçãozinha legal para a gente no final. Agora a gente vai passar para uma outra etapa, onde vocês vão ver em uma área um pouco maior, que é um treinamento de chamar o cachorro de volta para você na guia longa. Eu postei alguns vídeos curtos no Facebook na semana passada e nessa semana também. Não só com o Shadow, mas com o Benjamin também, que é outro cachorro que eu estou fazendo esse mesmo processo. E é legal você trabalhar com a guia longa, principalmente quando você tem a cola eletrônica. Se te dá muito mais alcance, você pode trabalhar em espaços muito maiores e isso vai fazer com que o cão tenha referência em você de um espaço um pouco mais longo. Normalmente a maioria das pessoas mora em apartamento, em casas, não tem tanto espaço para trabalhar. O que eu chamo de recall, que é você chamar o cachorro de volta para você numa distância maior, quando você prova realmente que o cachorro entende o que você quer dizer. O Shadow em particular é um cão um pouco mais inseguro, então esse é um desafio grande para ele estar longe da gente, principalmente dos donos dele que estão aí. Ele tende a ficar muito perto o tempo inteiro, justamente por causa desse traço de segurança e sensibilidade que ele tem. E esse é um exercício que você tem que saber escolher o lugar onde você vai fazer. Está vendo? Eu dei o sinal para ele. Na direção de cá tinha a Carol, então ele se confunde um pouquinho, mas o que você quer é que o cachorro se comprometa com o exercício até o final. Se ele se distrair, você chama a atenção dele um pouco de novo até ele voltar. Ótimo. Que fique claro para todo mundo, tá gente? Isso é um exercício que, assim, extremamente essencial para os cães que têm insegurança. E reatividade e insegurança normalmente andam de mãos dadas. E agora está vendo a Carol, vai vir com a gente, a gente vai chamar ele de volta. Ó, é muita espontaneidade, ele gosta de vir, é um exercício que o cachorro tem prazer em fazer, porque é um exercício de conexão. Isso é um engajamento muito mais produtivo e muito mais educativo do que se a gente basear a relação só em afeto. Isso pra mim é afeto, é você trabalhar o conjunto com você, ele entender cada vez melhor a sua comunicação. E na minha concepção, a e-caller é uma das melhores ferramentas pra você trabalhar isso, porque ela te dá esse alcance e a distância. Mesmo ele estando com a guia longa aí, a gente já está numa etapa com ele que a gente nem está mais segurando a ponta da guia longa, ela só existe aí por precaução mesmo. E a gente quer trabalhar com ele assim, nessa distância suficiente, pra saber que ele pode esperar a gente, tudo vai estar bem, quando a gente chamar, ele vem. Esse exercício do recall tem duas fases, duas coisas que são importantes que vocês considerarem. Criem espaço e distância conforme o seu cachorro for entendendo o exercício. Nas primeiras etapas, a distância vai ser menor, a duração vai ser menor. Conforme esse exercício fica sólido e se materializa melhor, o cão vai aprendendo a esperar mais numa distância maior. Então, distância e duração são etapas que vêm depois da direção, que é quando o cachorro entende qual a função e o objetivo do exercício. Cães inseguros precisam e devem trabalhar distância e duração. Isso faz com que eles se tornem cães mais confiantes, fiquem melhor no espaço deles, isso reduz muito essa ansiedade. Essa é uma etapa que, como eu falei no início do vídeo, o Shadow não está mais trabalhando com comida, ele já teve essa etapa, mas para alguns cães que estão no início do processo, eu não vejo problema em você inserir a comida do dia nesse processo, como recompensa, como pagamento, por execução de trabalho. Então, não sou contra, mas eu acho que a comida tem a fase e depois que você elimina ela, o exercício tem que se tornar sólido, independente do que você tem na mal. Você, por si só, é o prêmio, ele vira até você, é o prêmio. Então, a noção de recompensa, ela vai variar muito de acordo com o estado de cada cachorro e o histórico de comportamento de cada um. No caso dele, em particular, como ele tem muito essa necessidade de estar perto, isso, por si só, já é uma forma de recompensar ele porque ele investiu na autoconfiança dele. E a cola eletrônica, gente, ela facilita infinitamente esse exercício. Eu sei que o vídeo está um pouco longe e vocês vão ver a gente passando de um lado para o outro, mas essa ideia é uma parte importante do exercício. Quanto mais vocês praticarem isso, melhor. Uma dica, pessoal, quem quer trabalhar esse exercício na guia longa, procurem espaços abertos com menos pessoas, o mínimo de distração possível no início, tá? Eu jamais faria esse exercício na guia longa aí se essa fosse uma região onde tivessem vários cachorros soltos. Não adianta você arriscar e você querer trabalhar num ambiente onde tem alcance que você não conhece, principalmente soltos na guia, com cães que você não sabe histórico, que você não tem o controle. Você só vai estar sendo de uma forma de outro injusto com o seu cachorro. Tá? Então procurem espaços seguros, abertos, normalmente parques durante a semana fora de horários de pico. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso. Nessa segunda etapa do exercício, eu pedi para a Carol, ao invés de chamar ele de volta para ela, ela ir até ele, buscar ele. É importante ter essa variação no exercício para o cachorro não sempre ficar com a expectativa de que alguém vai chamar ele de volta. Então você pode ir lá e buscar ele também. Tá vendo? Então eu quero que ele saiba não só esperar você ir até ele, mas como você chamar ele de volta para você. Os dois lados da moeda são importantes e é importante o cachorro entender as duas coisas. Então ele pode esperar você por um período um pouco mais extenso e você volta para buscar ele, ou ele pode esperar e você chama ele de volta. Então, tudo, gente, é repetição. Os cachorros, eles aprendem conforme a gente repete e é consistente nos exercícios. Quanto mais você exercitar, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser para o cão entender. Então toda a movimentação que a gente está fazendo em direções diferentes e variando o exercício são extremamente importantes para o shadow agora. Essa foi uma boa fundação que a gente fez lá na semana passada. E agora, mais para frente, eu vou colocar um outro pedacinho do vídeo que eu acho importante vocês verem, que é quando a gente trabalha um pouco mais de relaxamento e são situações um pouco mais tranquilas. Mas a fundação do recall é extremamente importante. Eu quero que ele case a sensação do estímulo com atenção vem até mim. Atenção vem até mim. Isso é uma coisa importante, tá? O cão tem que entender isso com muita clareza. Tá bom, pessoal? Vamos passar para a próxima etapa agora. Bom, gente, como eu falei para vocês, esse finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês o que seria o recriar uma situação um pouco mais de recriação. É um pouco menos disciplinar porque eu não estou fazendo questão que ele fique necessariamente colado em mim. Eu estou recriando do que seria eventualmente um passeio mais casual, uma trilha, um lugar onde eu quero permitir que ele explore um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu quero que ele saiba que quando eu chamar a atenção dele, ele tem que voltar para mim. Eu sei que o vídeo está um pouco longe e eu não sei se vocês vão começar a conseguir ver com muita clareza, mas esse cercado amarelo que vocês estão vendo do lado direito é o mesmo cercado que vocês viram no início do vídeo, mas de outro ângulo. Então, ele se sentiu um pouco mais interessado, é um dia de chuva, não sei se dá para vocês perceberem. Então, o solo fica com mais cheiros, o espaço todo fica com mais distrações naturais. Então, eu estou permitindo que ele explore um pouco mais, que ele fique um pouco mais à vontade e entre mais nesse lado curioso, justamente porque ele já entendeu que quando a gente está trabalhando o exercício com ele, ele foca bastante, mas essa é uma parte que ele tem que aprender e materializar um pouco mais, que é momentos de distração e ter o recall do mesmo jeito. Então, o exercício que a gente fez anterior foi fundamento para isso daí. Quando você trabalha o recall na guia longa, é um exercício de mais foco, o cachorro está sempre prestando atenção em você. Aqui já tem mais mundo real no contexto, tem pessoas passando, bicicleta, gente, cachorro do outro lado, cenário onde é muito mais fácil você se distrair. Esse é o momento onde você vai provar que o seu treinamento está tendo efeito. Você permite um pouco mais de liberdade, você simula um passeio mais casual justamente para o cachorro experimentar essa sensação de eu posso me distrair um pouco, eu posso explorar um pouco, mas assim que a pessoa que estiver comigo me chamar, eu tenho que voltar para ela. Então, eu atravessei a pista, fui um pouco para o outro lado, ele às vezes tende a se afastar um pouco de movimentos rápidos, com crianças correndo, sei lá, de repente até bicicletas, coisas muito rápidas. Então, eu fiz questão de dar um pouco mais de espaço para ele ver e viver tudo isso, mas sempre lembrando a ele que eu permito que você explore, você pode curtir um pouquinho, mas quando eu te chamar, você volta para mim. Essa parte é essencial, principalmente para cães reativos, que eventualmente vão graduar para um estado de ter mais liberdade, mas mesmo assim, eles têm que saber que quando você chamar, ele tem que voltar para você, tá gente? Eu acho que é um bom resuminho de um treino de e-caller para vocês entenderem com cães reativos, eu sei que vocês não vão ver muita reatividade dele no vídeo, ele é um ótimo aluno, tem uma excelente família que pratica bastante, mas eu quero que vocês entendam que é um processo gradual que tem excelentes resultados, vocês não precisam esperar um ou dois anos para convencer a reatividade, ele pode ser um processo bem mais rápido e mais efetivo com o trabalho com a e-caller, tá bom pessoal? Se tiver dúvidas sobre esse treinamento, quiser saber um pouco mais, entra no site www.educaçãocanina.org e deixa suas dúvidas comigo, tá bom? Um beijo enorme pessoal, a gente se vê em breve, próximo vídeo.